Salve rapaziada, o inesperado aconteceu, o Casemiro sai do gigante Real Madrid e vai pro gigante Manchester United, do nada, tipo, ninguém esperava essa contratação, o Manchester foi atrás dele e o Casemiro resolveu sair do Real Madrid. E olha só rapaziada, o Real Madrid vendeu bem, tá? Porque o Casemiro é um dos melhores jogadores do mundo, fato, talvez o melhor até, mano, ele é ídolo do Real Madrid, fez história, conquistou muito título no Champions, nossa. O cara é simplesmente o rei lá de Madrid também, além de outros jogadores, né, porque tem vários jogadores que fizeram aí parte de uma geração realmente muito viteriosa. A parada é o seguinte, né, eles venderam por 60 milhões de euros, por um jogador de 30 anos, volante, foi muita grana, pode chegar até mais, porque tem umas variáveis aí no contrato, se eu não me engano. Mas uma baita contratação pro Manchester, vai fazer falta no Real Madrid? Com certeza, mas também foi uma boa venda, tá? Também foi uma boa venda. E vamos ver se Casemiro consegue ajeitar aquele time, né? Tem algumas peças pra você mudar no Manchester? Precisa, no meu opinião, a gente tem que tirar o Maguire, tá? Não tá numa fase boa, deixa o cara um pouco na reserva, tá? Traz outro zagueirão ali pra ajudar. E, mano, se eles fechar com o Anthony mesmo, quem sabe esse time do Manchester aí melhore, né? Vamos ver como é que vai ser, eu estou aí realmente curioso pra ver o Casemiro atuando pelo Manchester. Essa transferência aconteceu também nessa janela, né, o Colibali foi pro Chelsea, bom zagueiro, né, mano? Você reforçou bem o Chelsea com esse zagueirão aí, já até fez gol. Manezinho, fechando aí com o Bayern de Munique, né? Outra contratação, vamos dizer assim, surpreendente. O cara sai do Liverpool, era ídolo também do Liverpool, foi pro Bayern de Munique atrás de novos desafios. Assim como o Casemiro, que saiu atrás de novos desafios. Ele zerou o futebol, mano, o Casemiro, tá? Mais uma vez falando dele. Ele zerou lá na Europa e ele foi atrás de novos desafios no Manchester, é fato. Ele zerou lá no Real Madrid, que é da Europa também, mas enfim, vocês entenderam. Outra contratação surpreendente de bala aí pro Roma de graça. Excelente contratação. Nunes, também outra contratação épica aí dessa janela de transferência. Foi pro Liverpool, começou bem, agora foi expulso, teve um problema de ficar três jogos fora, mas cara, é um baita atacante, uma boa contratação do Liverpool, tá? Cucurela, outro reforço aí pro Chelsea, também é um bom reforço, também foi uma boa nota, né, mano? 65 milhões de euros no Cucurela, uma graninha alta, né? Uma graninha alta, mas foi pra lá. O Elite sai da Juventus e vai pro Bayern de Munique, 67 milhões de euros, outra contratação alta. A gente tá vendo, mano, que essa janela realmente foi movimentada, né? Vocês tão vendo aqui comigo, a gente faz draft, sempre tô conversando com vocês e hoje nesse vídeo aqui específico mesmo. Cara, a janela foi movimentada. Os times europeus aí, mano, contrataram muito e são jogadores caros, jogadores aí que alguns deles são, tipo, ídolos nos seus clubes. Eram, né, porque agora mudaram de time. Excelente contratação do Bayern de Munique com 10, 50 milhões de euros. Vamos ver se o Barça vai brigar pela La Liga essa temporada, tem time pra isso. Nunes, o jogador brasileiro aí que foi pro Wolves, né? E, mano, ele agora se naturalizou o português. Eu não sabia, não. Ou se sabia, eu me esqueci. 45 milhões de euros, não foi barato, não. Então, o Philips foi aí pro Manchester City por 49 milhões de euros, um bom reforço, na minha opinião, também. Mertens, cara, aí o Napoli meio que acabou um legado, né? O Insigne saiu de lá e o Mertens também, né? Cara, dá pra imaginar o Napoli ser nos dois? Meio estranho, né? O Insigne veio jogar MLS e o Mertens foi lá pro Galatasaray, velho. Inclusive, o uniforme do Galatasaray até ficou doidinho. Werner, olha aí, mano, isso aqui era muito improvável. Apesar do Werner não ter alcançado o sucesso que todo mundo esperava dele no Chelsea, eu não esperava que eles fossem voltar pro Leipzig. E ele voltou por 30 milhões de euros. 30 milhões de euros. Outra contratação grande da temporada, né? O Pombo, o Richardson, foi jogar no Tottenham, mano. Sai do Everton, vai pro Tottenham, um time mais organizado, um time melhor. Quem sabe, assim, também ajude ele mais. O Rudiger, baita contratação do Real Madrid. E o melhor, mano, olha o Real Madrid. Vendeu bem o Casemiro e contratou muito bem também o Rudiger. Que graça. O Real Madrid sabe o que faz. Mas vai ter a contratação. Sterling, também meio que improvável, mas aconteceu. Sai do City, vai pro Chelsea por 56 milhões de euros. Uma nota no Sterling, na minha opinião. E aqui, mano, talvez a contratação da janela, né? Talvez sim, talvez não. Porque tiveram muitas. Mas fato que Haaland hoje é um dos nomes aí, sei lá, um dos maiores promessas. Não que ele seja promessa, que ele já é realidade. Mas vocês estão ligados que é um jogador que tem um potencial aí gigantesco. Talvez um dos maiores nisso. E aí, 60 milhões de euros o City pagou. Foi barato pelo Haaland, tá? Foi barato pelo Haaland. Já meteu o gol, tá jogando bem. De Maria, mano. Depois de muito tempo pro PSG, vai pra Juventus. De graça. Tivemos o Haaland que trocou o Ajax pro Borussia. Infelizmente, ele teve problema de saúde, né, mano? Tá tendo problema de saúde, tá lutando. Mas foi uma boa contratação do Borussia. Que ele se recupere bem. Insigne! Torontinho, mano. De graça. Veio jogar. E, mano, o Toronto fez a limpa nos italianos. Trouxe o Insigne, o Bernadeschi. Ex-Juventus. E trouxe o Cricito, que é um cara mais velho já. E os três já meteram um gol aqui, né? Pra você ver como o nível do MLS é um pouco mais baixo do... Um pouco mais baixo não, né? É muito mais baixo que o nível europeu. Mas vocês entenderam. Os caras chegaram e já melhoraram o time do Toronto. Bizarro. O Bernadeschi mesmo tá jogando muito, mano. Chiellini foi pra MLS também passear e jogar bola lá, né? De gracinha. Nos Los Angeles Lakers. Christensen. Ó, boa contratação pro Barcelona, né? Que sempre precisou reforçar a zaga e não reforçava. Temporada após temporada, contratava atacante, meio campo, atacante, meio campo. Essa temporada eles foram atrás do Christensen e do Condé, como vocês viram. Kostic, que foi pra Juventus. 18 milhões de euros. Foi louco. Também uma das maiores contratações da janela, não em valor, né? Porque foi 45 milhões de euros, mas... Enfim, em questão do nome do Lewandowski. Duas vezes melhor do mundo pela FIFA seguido. Vamos ver como é que vai ser ele no Barcelona, mano. Eu tô falando. O Barcelona tem equipe esse ano pra brigar pela La Liga e até Champions. Vamos ver se vai rolar. Martínez saiu do Ajax e foi para o Manchester, né? Inclusive o Manchester levou o técnico do Ajax também. Eles estão tentando levar o Anthony também. Estão oferecendo uma nota pelo Anthony. Perisic, cara. De graça pro Tottenham, né? Perisic que já jogou no Bahia de Munique, Inter. Bahia de Munique, Inter. E agora vai lá pra Inglaterra. Pogba regressou. Voltou para a Juventus também de graça, né? A Juventus que vendeu por 100 milhões de euros pro Manchester. Pega agora ele de graça, um pouco mais velho. E outra baita contratação aí do Barcelona, o brasileiro Rafinha, cara. Que começou bem lá, hein? Pré-temporada dele foi ótima. Outra baita contratação do Real Madrid, mas dessa vez não foi barato não, hein? 80 milhões aí de euros no Tio Amene, jogador francês, né? A França sempre com jogadores jovens muito bons, né? Sempre com boas revelações. E esse cara é brabo, mano. Os 80 milhões de euros nele é uma grana alta. Mas o moleque tem muito potencial. O Rinaldo, eu esperava mais dele no PSG. Ele pegou as suas chuteiras e foi para a Roma por empréstimo, né? Mourinho lá ajeitando o time da Roma, tentando fazer um time mais competitivo. E o PSG, mano, que começou a trazer um monte de português. Trouxe o Sanches, excelente reforço. O Gabriel Jesus foi pro Arsenal e tá metendo muito gol. Tá jogando muita bola, mano. Bizarro, né? Como ele encaixou bem com esse Arsenal já de imediato. Esse cara foi pra Premier League, o Scamacca. Saiu do campeonato italiano e vai pra Premier League. Um bom atacante também. Premier, mano. Zagueirão lá brasileiro que jogou muito no campeonato italiano. Foi rumo às Juventus. 40 milhões de euros, hein? Graninha no zagueiro. Alba Menang foi para o Chelsea, mano. Mas essa aqui não tá certa não, tá? Ah, tá. Tá quase feita, quase feita. Mas dizem que vai rolar Alba Menang no Chelsea. Será que vai mesmo, mano? Porque ele voltou a jogar bem pra caramba no Barcelona, né? Agora tem o Lewandowski. Esse é o grande problema, né? Só que, cara, dá pra ficar lá e revezando, hein? Sei lá, velho. E o Suárez, hein? Sai da Champions League pra tomar tacos. Do Atlético Goianiense na Sul-Americana. É, Suárez. Mas dizem que ele vai ficar só seis meses. Parece até a Copa do Mundo. Enfim, depois que acabar essa temporada do futebol sul-americano, ele vai pra MLS. É porque lá ele não poderia ser inscrito agora. Uma parada assim, mano. Temos aqui o Zinchenko, outro bom reforço aí do Arsenal. Lateral esquerdo veloz até, mano. Joga bem. E o Bale, cara, que já chegou destruindo a MLS, fazendo golaça e tudo. Jogando golfe também nas horas vagas. Ou jogando golfe e jogando futebol nas horas vagas. Fica o questionamento pro Bale. Outra transferência boa aí pro Barcelona, que esse E, né? Joga muito. Volante. Pode dar um jeito também naquela meiuca do Barça. Eriksen foi pro Manchester, né? Mó da hora ver o Eriksen no Manchester. Falta o Manchester voltar a jogar bem. No Cacão, depois de tanto rolo, Chelsea e Inter voltou pra Inter por empréstimo. Outra grande transferência na temporada, né? E acabou, mano. É uma janela muito movimentada. Pode acontecer mais transferências. Vamos ficar ligado aí, tá? Porque vai ser doido, né, mano? No próximo FIFA já vai começar o modo carreira cheio de mudanças. Cheio de jogador de um lado e do outro. Mudanças nas transferências. Que geralmente no jogo não tem muita mudança assim, né? Tô falando das transferências. No draft também, vai ficar doido. Mano, espero que vocês tenham curtido aí. Comentem aí o que vocês estão achando dessa janela de transferência europeia que tá bombando. E, manos, vamos pra cima. Hoje tem draft, vídeo nos outros canais também. Tamo junto e fui.